Música Salve galera, aqui quem fala com vocês é o Thiago do canal Brothers SP E eu vou dar continuidade aqui a nossa série de combates aqui no Pipa Então agora a série vai continuar do 21 até o 25 Só que o 21 aqui eu cortei e esqueci de colocar pra gravar, então eu vou voltar aqui Bom, vamos lá então Um, dois, vai Vou pra cima aqui, desse marreco Cortar, vou esperar, eu já tinha cortado ele, putz, esqueci de colocar pra gravar Putz, fui seca aqui agora Que merda Bom, vamos lá, vou escolher esse aqui Vou trocar a linha Um, dois, vai Acho que tá no errado aqui Bom Vou escolher esse aqui agora Troquei a linha E vamos nessa Um, dois, vai Vamos ver se a gente corta ele Nossa, meu Pipa saiu lá em cima Ó, ele vem puxando, vem puxando Descarreguei, descarreguei, descarreguei Vai, cagão Não vou puxar, senão eu vou levar ela Não vou puxar Vou puxar sim Bora aqui A mão vai tomar sacode Descarregar, descarregar Ele tá ligeiro Não posso deixar, se ele me puxar eu descarrego Bora, bora, bora Vem cara, tá com medo, pô? Vou puxar o Pipa Se entrar na mão a porrada vai cantar Vou pegar esse atalho Vou descarregar, vou descarregar Vou puxar, vou puxar Nossa, tô com medo Pai, otário Bom, vou tentar agora Aparar Ah, que bosta Não vou conseguir Não vou conseguir, já era Não, beleza Passamos desse Vamos pro próximo Vou trocar a linha também Pra dar um pouco de sorte Um, dois, vai Vamos lá Galera, deixa aí no comentário aí Se você está gostando da série Se você O que você quer que a gente jogue aqui também No Pipa Pomático Outro tipo de jogos também Que vocês acham legal assim De Android É muito importante Sua opinião aí pro canal Aí ele vem puxando Esse aqui eu vou puxando Não acredito Que merda Cara, eu vou pegar o Pipa do Mortal Pra ver se dá uma força Essa Indonésia aqui Não sei Eu vou pegar o Pó de Ferro Um, dois, vai Cortar esse bichão Vou cortar esse menor agora, rapaz Cortar esse bichão Não vou puxar Vou descarregar De novo De novo Eu sem sorte, hein Eu vou perder todos meus Pipa aqui Não, não Um, dois, vai Que merda O cara tá correndo Porra, que medo é esse? Faz um X, animão Bom, vamos aguardar ele aqui Vamos aguardar Ele vem subindo com tudo Está assim, mano Terceiro Pipa seguindo Perdi pra esse cara Porra, vou ter que buscar Essas porra Olha lá Filha da mãe Cara, eu vou pegar essa Indonésia aqui Vou com essa Indonésia Um, dois, vai Vamos ver se vai dar certo Caramba Que bosta, meu Não é possível que eu vou ler tudo meus Pipa pra esse cara aqui Na mão vai tomar esse acorde Vou entrar na mão mesmo, palhaço Vou entrar, vou entrar Eee, tá chocando Porra Tá correndo O cara tá correndo O cara tá correndo O cara tá correndo Tá correndo Tá correndo Tá correndo Faz um X, animão Ih, faz um X o que Maluco Vou botar Vou botar Tua Pipa pra parar Aaaaaaah Eu não quero parar Esse bosta aqui Deia parar uns Pipa agora Isso aqui foi difícil Bom, vamos lá Cara, eu vou pegar essa outra Indonésia aqui agora Um, dois, vai Não, a gente tem que passar aqui Até salvar esse jogo aqui Até salvar Vou botar Tua Pipa pra parar Tem que cortar Tem que cortar Tem que cortar Descarrega Manda a busca Nada Pensei que ia pegar aqui Na linha Descida Vem ele Fora Marimba Deixa eu achar a linha dele aqui Ah, é ruim quando ele fica aqui no canto Toma, trouxa Toma, trouxa Cadê o moro? Vou devolver não, hein Vamos parar que a gente tá precisando de Pipa A gente perdeu muitos Opa, puxou Ae, caramba Bom, vou com a outra Indonésia agora Já levou Para, 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 para Perdeu, moro Foi devolver não, hein Ah, falei que a gente ia parar, galera Aí sim, hein Beleza Bom, agora é a última Pipa Na nossa sequência Vou voltar pra outra Indonésia Tá dando sorte essa tabelinha Um, dois, vai Fora Marimba Vamos lá, vamos lá É o último, galera Olha só a pedra no meu barraco Vai quebrar isso É o último, ah Perdi Porra, mó vacilo Não acredito Bom Vou com essa Indonésia Vou pegar esse Pipão aqui Que eu gostei Um, dois, vai Bora Manda a música Descarregou Ih, vou cortar pro chão Mão vacilo Perdeu outro Pipa seguido Que bosta, mano Vou de pó de ferro grosso Vai Um, dois Vai Vai Nossa, o cara tá bichão Descarregou 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 Vou puxar Descarregou Agora eu tenho que Descarrega 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 Ah, esse eu vou aparar Vai meu pai Então galera Então galera Vou finalizar o vídeo Por aqui Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Curte E compartilha Para não perder Os outros vídeos Valeu E até a próxima E até a próxima